Você tem sido pensamento recorrente de uma pessoa antes de dormir. Eu vou te falar quem é essa pessoa, inclusive com letra inicial. Você quer saber? Então já vai colocando aí seu dedo no like, fica com a gente, que a espiritualidade se manifeste nesse momento e responda a todos que aqui estão. Quem é essa pessoa que anda pensando recorrentemente neles e por que motivo? Por qual motivo? Não somente pensa, é porque no momento pensa, mas logo mais vai haver uma atitude. Essa pessoa, ela tem planos, tá bom? Vai ter troca de mensagem. É como se essa pessoa estivesse planejando esse contato com você. Está a caminho, tem notícias e para alguns casos é até um segredo trazer à tona um segredo que você precisa saber. Essa pessoa entra em contato além do pensamento, né? A gente já está vendo que ela vai entrar em contato e será em até três dias. Vamos ver a letra inicial? Respira fundo, se concentra. Você está no Clarividência online. Se você puder nos ajudar, agradecemos. Clique em compartilhar esse vídeo, assim vocês nos ajudam no engajamento. Mas ao final das letras, tá bom? Ao final das letras, você vai clicar aqui em compartilhar. Agradeça de coração. Letra inicial dessa pessoa que vem pensando recorrentemente em você, provavelmente porque sabe de algum segredo ou de algo que vocês precisam saber. Essa pessoa pode estar avaliando também como te contar, como partilhar isso com você, tá? Letra inicial, vamos lá, dessa pessoa. Temos um N. Lembrando, pode ser nome, sobrenome ou apelido. Temos um B. K. T. E por fim, temos um W. Decreta aqui nos comentários. Eu ativo a prosperidade em minha vida. Eu ativo a prosperidade em minha vida. Que sua vida seja leve, seja feliz. Desejo o melhor que Deus possa te oferecer. E a gente se encontra numa próxima tiragem, aqui no Clarividência Online. Conteúdos diários em nossas redes oficiais. Até logo!